Aconteceu ontem o ensaio para alguns dos candidatos do Dom Forró, programa que descobrirá o mais novo talento do nosso forró aqui na TV Itararé. Os participantes se prepararam para as categorias intérprete e compositor para a semifinal do programa que acontece no dia 28 deste mês e o Diversidade foi acompanhar esse encontro, olha só. Esse foi o primeiro contato dos candidatos com os músicos. Nesse encontro foram definidos os arranjos e detalhes das canções que cada participante vai apresentar na próxima etapa do programa. Este ano, o Dom vai revelar novos compositores do autêntico forró, a exemplo de Clóvis, da cidade de Monteiro. Apesar de jovem, ele decidiu compor letras que se encaixasse nesse ritmo. O Dom é um programa que incentiva os novos artistas que não são descobertos ainda e que querem uma oportunidade de mostrar seu trabalho para toda a população, para o Brasil inteiro. Creio que o Dom veio com o incentivo de fazer valer o forró da gente, o forró raiz. Quem também vem de outra cidade para participar do programa é Sheila. Filha de sanfoneiro, ela aprecia o forró Pé-de-Serra desde muito cedo e fez dele o principal ritmo de sua trajetória como cantora. No ensaio, Sheila falou sobre as expectativas com o Dom. A expectativa é a defesa do nosso forró de raiz. Onde se encontra um programa assim, um festival assim. É difícil, a gente está perdendo espaço. O nosso forró está perdendo espaço. O nosso forró de raiz. Então, o Dom é tudo. Desse primeiro contato, até subir ao palco, parte da rotina dos candidatos será de ensaios para apresentação na semifinal, que ocorre no dia 28 deste mês, no Teatro Fascisa. Que bacana esse espaço que o nosso forró sempre recebe aqui na TV Itararé. Boa sorte aos participantes.